Luiz Felipe que está tendo uma oportunidade hoje. Vem o Palmeiras, a chance do primeiro gol! Gol! Gol do Palmeiras! Aos 4 minutos do primeiro tempo, quem é o 16? É ele, João Marcos! João Vitor, marca o primeiro gol do Palmeiras. Lançamento feito, a posição é legal de Clécio. Na área, saiu da marcação, rolou de lado e chegou o Palmeiras para marcar o segundo gol! Gol do Palmeiras! Quem é o 10? É ele, Fábio! E aí, Fábio! É ele, Fábio! É ele, Fábio! É ele, Fábio! O que é isso?